Me chama que eu vou, que eu vou de verdade Me chama que eu vou, construir com vontade Me chama que eu vou, peito aberto, rumo certo Me chama que eu vou, o futuro está perto Me chama que eu vou, que eu vou, abraçar a esperança Me chama que eu vou, que eu vou, avançar com segurança Me chama que eu vou, rei que eu, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, rei que eu, governador Me chama que eu vou, rei que eu, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, região governador Me chama que eu vou, região governador Me chama que eu vou, região governador